O Yin, a grande baleia que nadou dentro e fora da Terra-média. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a nadar pelos oceanos afora, já peço que dá o like, se inscreve no canal, do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Aliás, aproveita, deixa aquele ponto, aquele emoji, aquela sua letra U de U-in, ou U de Uhul, para a gente subir na relevância do YouTube. Quem já leu o Roverando sabe que existe a baleia U-in, que levou o rover para o reino do mar e ainda deu uns outros passeios ao longo da narrativa do livro. Mas quem já leu também a História da Terra-média, o primeiro volume do History of Middle-earth, The Book of Lost Tales, Part 1, ou seja, O Livro dos Contos Perdidos, Parte 1, também conhece essa personagem. É! Por que a U-in esteve dentro e fora da Terra-média? Basicamente pelo mesmo motivo que Bilbo e os Hobbits apareceram e foram criados. Puro acaso. Nós já temos dois TTs falando sobre Roverando. Nós temos ali um TT que o Sérgio fala sobre todo o enredo e o que envolve, e nós temos a resenha do livro em si, dessa nova versão capa dura, formato poppet. Mas no resumo, enquanto Tolkien escrevia O Silmarillion, a sua grande mitologia, a sua grande obra sonhada de composição, ele estava contando histórias para os filhos em paralelo. Então ele usava elementos da mitologia emprestados para outras histórias, em especial O Hobbit e Roverando. E assim, dessa forma, a gente tem aí esse Cetáceo que foi parar lá em Valinor. Vamos começar pelo nome, aquele jeito que eu mais gosto. Em 1917, Tolkien estava começando a desenvolver os idiomas élficos. E aí ele criou o Gnomish, basicamente em português o Gnômico. Nós sabemos que os Gnomos era o nome dado aos Elfos Noldor, os Elfos Profundos, os Elfos do Saber. Só que isso lá no começo da mitologia. Então quando a gente lê em Beren e Lúthien, por exemplo, Gnomos, nós sabemos que está se referindo aos Noldor. Uma vez criado o Gnomish, o Gnômico, ele era então o idioma élfico dos Noldor. Só que aí ele foi desenvolvendo, desenvolvendo até que ele virou o Sindarin. Apesar de existir várias diferenças entre o Sindarin, o Quênia e o Gnômico. Muito disso está explicado no primeiro volume da história da Terra-média, o The Book of Lost Tales. Mas também você pode conferir isso na edição brasileira de Beren e Lúthien. A partir da página 30 tem uma ótima explicação ali sobre o que é o Gnômico, sobre esses termos. Então não perca porque a edição brasileira desses livros sempre tem adendo, sempre tem uma ótima tradução. Então vai lá na página 30 de Beren e Lúthien e você fica sabendo um pouquinho mais sobre o Gnômico. Nesse contexto, o Winn, no Gnômico, o antecessor do Sindarin, e na época o dialeto élfico dos Noldor, os Gnomos, quer dizer baleia. Simples assim. O Tolkien adorava chamar as coisas pelos nomes delas em outras línguas. A gente vê que Beorn, Beorn quer dizer guerreiro, urso. Entes, Entes quer dizer gigantes. Então ele ia fazendo isso. Então ele ia colocando várias palavras que na verdade queriam dizer elas mesmas em outras línguas. No caso do Gnômico, o Winn quer dizer baleia. E no caso do finlandês, que foi a língua que realmente inspirou o Quênia, nós temos que Winn quer dizer eu nado em finlandês. Mas Winn também pode significar de maneira poética a palavra Onda. Por que eu acho isso até mais viável? Por dois motivos. Primeiro porque a palavra Winn está dentro da palavra Winnem, que é o nome da Maia do Mar, a companheira do outro Maia, do Ossi. Então faria sentido que a gente tivesse o elemento Onda no nome Winn e no nome da Winnem, a Maia. E essa ideia também é reforçada por outros motivos. Primeiro porque Winnem a gente não tem clareza sobre o que ela quer significar. Então seria interessante ter a palavra Onda dentro de Winnem. Outra coisa que pode reforçar essa questão de Onda é que se você usar a palavra Moth ou Moth, M-O-T-H, você tem uma outra leitura que é Ovelha das Ondas. E aí a gente até pode pensar que eventualmente a baleia pudesse ser branca. Mas eu vou falar sobre a cor da baleia também porque Ovelha, Onda, todas as duas podem ter uma questão meio branca. Na versão inicial do Quênia, o Quênia primitivo, o termo Winnem queria dizer baleia primitiva ou a primeira das baleias. Nós já vimos uma contextualização porque a Winnem está dentro e fora do Legendário e também um pouquinho do nome dela. Vamos à origem e à história. Ainda no Livro dos Contos Perdidos, no The Book of Lost Tales, nós temos que Umo tinha uma ilha secreta e lá dentro ele tinha uma fortaleza-palácio. Mas ele se movia, saindo e entrando dessa fortaleza, numa biga marítima, aqueles carros meio romanos, só que era marítimo, que era movido por um narval e por um leão marinho. Porém, nessa biga tinha um entalhe bem bonito de uma baleia. No The Book of Lost Tales também é dito que Winn era a maior e mais velha de sua espécie. Era líder de sua raça e de todos os outros peixes. Em O Silmarillion, Umo usa os seus vassalos, ou seja, os Maiar, Ossi, Winnem e outros, para trazerem uma ilha que estava no meio do mar até a costa de Beleriand para fazer com que os elfos pudessem fazer a primeira grande travessia da Terra-média e irem até Valinor. Então, ao arrastar essa ilha para que os elfos pudessem subir nela, essa ilha foi atracada na Baía de Balar e um pedaço dela ficou na costa de Beleriand, se tornando a ilha de Balar. O restante foi levado até a costa de Valinor e assim foi atracado também lá, criando-se a Ilha Solitária, a Grande Ilha de Tol Eressëa. Porém, diferentemente do Silmarillion publicado, no The Book of Lost Tales quem faz essa movimentação da ilha, do carro-ilha, não são os vassalos, não são os Maiar, mas sim é Uinn, outras baleias e um imenso cardume de grandes peixes. Então eles tiram a ilha do meio do mar, na verdade essa ilha era até do Ossi, eles levam essa ilha para a costa de Beleriand e aí sim levam os elfos até Valinor. Ainda nessa versão do The Book of Lost Tales, Umu chega a transferir um certo poder para a baleia, para que Uinn tenha uma velocidade assombrosa. Uinn ainda aparece no The Book of Lost Tales Part 2, ou seja, o Livro dos Contos Perdidos Part 2, mas ela não tem mais esse caráter de levar o carro-ilha, ela apenas faz uma aparição ali. Já em Roverando, ela tem um papel muito maior. Lá é dito que ela é uma baleia enorme, a maior e mais velha das baleias francas, Wright Whale no original. Mas como são baleias francas? Eu vou contar já já. Em Roverando, Uinn é muito gentil e cuida super bem de Roverando e de seu amiguinho. Levou eles para uma grande viagem até o extremo oriente, onde eles vêm à borda do mundo. É. Aqui temos um outro eco do Silmarillion, porque o Silmarillion foi concebido com o conceito de terra plana. Ainda falaremos sobre a terra plana e a terra esférica no futuro. Mas aqui a gente vê um outro eco nessa questão da borda do mundo. Vou fazer uma leitura para vocês agora, que vocês vão reconhecer diversos elementos do Silmarillion. Confiram só. Daria uma outra história e enorme contar sobre todas as aventuras que tiveram nas águas não mapeadas e sobre seus vislumbres de terras desconhecidas à geografia, antes de atravessarem os mares sombrios e atingirem a grande baía da Terra das Fadas, como a chamamos, que fica além das Ilhas Mágicas. E viram no extremo oeste as montanhas de Casadelfos e a luz de Feéria sobre as ondas. Roverando pensou ter um vislumbre da cidade dos elfos na verde colina, aos pés das montanhas. Um brilho branco ao longe. Mas Wyn mergulhou de novo, tão de repente que ele não conseguiu ter certeza. Se isso for verdade, ele é uma das pouquíssimas criaturas de duas ou de quatro patas que podem andar por aí dizendo ter vislumbrado aquela outra terra, ainda que de longe. — Estou frita se me descobrem — disse Wyn. — Ninguém das terras de fora pode vir até aqui. Pouquíssimos o fazem. Fiquem de buico fechado. Ou seja, os cachorrinhos foram até a costa de Aman. Eles atravessaram os mares sombrios que tem no Silmarillion, as Ilhas Encantadas, que foram criadas na ocultação de Valinor, viram as Pelori, as montanhas imensas que circundam à frente de Valinor, também viram a cidade de Tyrion, sobre a Colina Verdijante de Tuna e ainda viram a luz branca jorrando de Calakiria. Ou seja, eles viram coisa pra caramba da mitologia da Terra-média. Agora vamos às características físicas e saber um pouco sobre as baleias francas. Como é uma baleia franca? Podemos dizer que são cetáceos de grande tamanho, podendo atingir, segundo registros históricos, mais de 17 metros de comprimento no caso das fêmeas e um pouco menos no caso dos machos. Porém, temos relatos de animais até com 18 metros. O corpo é negro no caso da espécie do Hemisfério Sul e azul escuro no caso das duas espécies do Hemisfério Norte. Sua forma é levemente arredondada e a cabeça ocupa quase um quarto do seu comprimento total. Destaca-se a grande curvatura da boca, o ventre com manchas brancas irregulares e calosidades em diferentes partes da cabeça. Seu esguicho é em forma de V ou Y e pode atingir até 5 metros de altura. Aqui temos um mapa mostrando as três espécies. Em azul, vemos a baleia franca do Pacífico Norte. Em verde, a baleia franca do Atlântico Norte. E em laranja, a baleia franca austral do Hemisfério Sul. Se vocês quiserem saber mais sobre cetáceos, há um Tolkien Talker que trabalha com o assunto, o Gabo, do perfil Cachalote Peregrino. E também há um site que busca a preservação das baleias francas, que se reproduzem no Brasil, em especial no litoral de Santa Catarina. Confiram o ótimo trabalho deles para salvar as descendentes de Uyn. Está tudo aqui na descrição do TT. Agora temos uma questão. É dito que as baleias francas são negras ou azul escuro. Porém, um dos nomes quer dizer ovelha das ondas. Bom, ovelha é branca e a onda com a espuma é branca também. Então a gente tem aí um conflito de informações. O que a gente tem? A gente tem uma informação a partir de uma aquarela. Ou seja, normalmente as ilustrações do Tolkien são tidas como canônicas. Nós temos uma linda aquarela que o Tolkien fez para a Roverando que chama The Garden of Merking's Policy. Ou seja, um jardim do palácio do rei do mar. Aliás, eu adoro esse termo Merking, que é meio que rei sereio, rei tritão. Bom, Tolkien pintou no canto superior esquerdo dessa aquarela uma baleia que provavelmente é a Uyn. E ela de fato é branca. Então fica aí uma observação minha. Talvez Uyn pudesse ser de fato branca. Na conclusão desse TT, vimos que estudar Tolkien não é para quem é são. Você tem que ser no mínimo maluco para estudar tanto uma baleia dentro de um livro infantil. Mas essa é a graça. Vimos como um livro impactou o outro, em especial o Silmarillion, porque em diferentes fases da vida do Tolkien o Silmarillion acabou influenciando aí, seja Roverando, seja o Hobbit, e a gente tem ecos dele. Observamos também ecos do mundo primário dentro da obra com esses lindos seres que são as baleias. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa viagem pelos oceanos do mundo e da Terra-média. Eu me diverti muito fazendo esse estudo e espero que vocês tenham gostado também. Se você quiser ajudar o canal, você sabe que tem várias maneiras. A primeira, curtindo, comentando, compartilhando, deixando aquele ponto, deixando o emoji, deixando a letra para a gente subir na relevância. Segunda forma, é muito fácil. Você pode comprar os seus livros ou outros produtos pela nossa page no Submarino ou na Amazon. Tudo o que você comprar lá vai ajudar o canal, sem custo adicional. Você não vai gastar nadinha extra. Se você quiser algum outro que não esteja ali, pede para a gente por inbox de qualquer mídia social, que a gente faz o link na hora para você. Você também pode assinar a Amazon Prime Video, que logo vai ter a série do Senhor dos Anéis. É. Além disso, não vai pagar a frete pela Amazon. Muito bom. Além disso, você tem uma terceira forma que é super legal. Você escolhe ser um membro do canal. Você escolhe um dos três pacotes que a gente disponibiliza e lá você vai ter benefícios recebendo conteúdo exclusivo. Muito bacana. Então escolhe aqui embaixo e clica no Seja Membro. Você também pode fazer doações avulsas pelo seu Pix, escolhendo o banco de preferência, ou pelo PicPay, que a gente também agora tem uma conta no PicPay. Em último caso, você também pode ser um padrinho ou uma madrinha do TT. Outra forma de ajudar é sendo um legendário ou uma legendária do TT, ajudando a gente a legendar em português para os surdos e em inglês para os gringos. Manda um e-mail para o Gustavo Fritz, que está aqui embaixo, e ajuda a gente a chegar em mais lugares, porque tão importante quanto fazer o conteúdo é dar acesso a ele. Importante? Siga a gente nas nossas redes sociais. É muito importante para a gente. Dá lá o Seguir, confere os nossos Stories. Sempre tem novidades, sempre tem cupom de desconto. Então fica ligado, hein? E outra, a gente está chegando no 100K. É muito importante a sua inscrição. Não deixe de se inscrever e chamar os amigos. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Olá. Concordioum. Fui profundamente no 1,нем turno deصotor.